Serviço público adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Gabarito oficial da banca, verdadeiro artigo 6º. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Vale destacar que a assertiva não fez menção à modicidade das tarifas. No entanto, a banca examinadora considerou a afirmativa correta.